e para essa propriedade eu tiro meu chapéu amigos hoje eu vou mostrar uma propriedade para vocês que é de tirar o chapéu mesmo com 20 mil metros quadrados com escritura meu amigo ela tem uma parte plana parece um tapete vocês vão assistir o vídeo até o final e vão chegar à conclusão dessa oportunidade um casarão estilo colonial meu amigo aqui próximo ao centro da cidade de pedro de toledo é uma oportunidade meu amigo eu falei oportunidade com mais de 20 mil metros boas vizinhanças e assim meu amigo aqui você vai só ouvir o som da natureza isso é o mais importante né então amigos aproveitando peço para vocês se inscrever comentar no final que vocês acharam do vídeo daquele positivo e assim a gente fala a gente que é especialista em imóveis rurais amigos atendemos o litoral sul do estado de são paulo e vale do ribeira então a gente tem as melhores oportunidades para você você pode procurar em todos os lugares mas só vai achar com a gente porque a gente a maioria dos imóveis a gente tem a exclusividade na venda e a palavra exclusividade você só vai achar no nosso canal nas nossas plataformas no www.sergeotave.com.br você vai ver foto vai ver descrição você vai ver o vídeo completo a gente manda para vocês também pelo nosso nosso whatsapp ddd 13 997 880293 e assim amigos é que eu falei para vocês a gente hoje já atingimos mais de um milhão de visualização é no canal então um milhão de visualização onde está numa cidade que tem 12 mil habitantes meu amigo você vê que é uma cidade bem procurada e aqui eu falo para vocês aqui aqui você ganha três em um uma vida no campo próxima praia e o preço eu vou falar para vocês durante o vídeo aonde você ganha três em um e aqui nessa aqui eu acho que você ganha até quatro e cinco em um então amigo assiste o vídeo até o final olha aí ó aqui você só absorveu na natureza é meu amigo não tem preço que pague seu sossego a sua tranquilidade você vê ó que delícia é que vocês ouvem amigo é só isso ó é isso aí ó ó é a natureza meu amigo é a qualidade de vida né então amigo assista o vídeo até o final comenta o que vocês acharam da propriedade o proprietário aceita a proposta então é uma oportunidade tá bom amigos e não se esqueça em se inscreve comenta no final o que vocês acharam assistindo duas da gravação e também é importante assistir o vídeo até o final para tirar suas conclusões tá bom amigos tá bom e tá aí para essa propriedade eu tiro meu chapéu assista até o final que vocês vão ver que é linda essa propriedade tá aí amigos estamos na frente da propriedade é estilo colonial meu amigo aqui só falta um dono se você ver a estrutura dela é muito bonita ela sabe é plana 20 mil metros sabe olha só olha só meu amigo imagina você olha a frente da propriedade aqui passa uma estrada olha só uma estradinha daquelas assim cinematográfica você vai ver como é bonita essa propriedade é que eu falei aqui é só som da natureza meu amigo então vamos assistir até o final vídeo para você ver como vale a pena e cercado de boas vizinhanças aqui só falta um dono dá um tempo nessa oportunidade aqui dessa propriedade com mais de 20 mil metros com escritura é meu amigo então você vai levar uma vida no campo tranquila e segura vamos entrar eu não sei nem se eu ando pela frente aqui ó que é toda cercada mas eu acho que já vou entrar para deixar mais vocês a vontade de ver comigo aí tá nossa placa de ventes ó nosso número do creche o nosso whatsapp que eu falei para vocês e nosso site né www.sergiootavio.com.br que a gente manda para vocês o vídeo completo tá vendo aí ó um portão simples amigos mas aqui ó você vê as pilastras aquelas pilastras de monarca né imponente para a época então é realmente uma propriedade antiguíssima né mas assim ó você vê ela é toda plana ó ó ó parece um tapete ó ó que gostoso vamos andar aqui pela pela esse gramado vocês me conhecem dá vontade de rolar mesmo vocês sabem como eu sou aqui amigo é 20 mil metros ó esse aqui é aquela fruta engar né o pezão bonito amigo aqui dá para você criar o bicho que você quiser cavalo montar um aras campo de futebol piscina tudo tudo o que você quiser olha que delícia e cercada de boas vizinhanças né meu amigo vocês veem a mansão que tem ali aquelas chacras lindas também né e essa aqui realmente essa aqui ó falta um dono a gente vai lá primeiro vou mostrar a parte externa para vocês né vocês gostam de olhar tudo direitinho então vamos olhar ó eu poderia estar andando na estradinha ó a estrada passa aqui na frente ó tá vendo é que eu vou tentar andar os 20 mil metros mas não dá você sabe disso que é muito chão olha o cachorrinho latindo já me viu ficou contente ó tamanho da casona aqui da vizinhança é meu amigo boas vizinhanças isso é importantíssimo ó eu vim de lá ó tá vendo tapete meu amigo dá para sair rolando aqui ó são tão bons vizinhos que na cerca aqui ó tem o que pé de maracujá ó ó gigantesco é isso aí amigo né todo mundo se dá bem todo mundo ali vive em harmonia aí eu tô andando pela propriedade ó tá vendo que bacana aqui ó tem uma produção de árvore surtífera também e vamos caminhando né eu falei aqui tudo é plano vocês estão vendo que eu não tô nem ofegante tô andando tranquilo né ó e assim o mais importante eu sempre falo vocês falaram você já mostrou tudo não é o mais importante é vir conhecer pessoalmente porque se você ver você compra é uma oportunidade é meu amigo oportunidade para você que levar uma vida no campo tranquila e segura olha só cada árvore linda meus amigos você vai se encantar ali é um galinheiro que tá desativado tá feio tá mas só precisa dar um tapa tá coberto eu falo um tapa assim dá uma reformada né olha lá o telhado de vou subir mais voltar aqui um pouquinho ó o telhado tá lá ó ó é um telhado de brasilite né precisa dar uma boa reformada isso é verdade mas assim se você quiser criar alguns animais já tá aí pronto né mas eu quero mostrar mais para vocês a parte externa olha essa casa que telhado bonito todo colonial e com um laje meu amigo pomar aqui é gigantesca é um pé de jaca pé de laranja pé de limão olha aí jabuticaba meus amigos tem uma variedade muito grande de árvores frutíferos ó ó e eu tô andando pela propriedade aqui ó aqui ó que gostoso ir lá eu vou ver se eu acho ir lá logo ali também tem uma 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 nascente ó tá tudo bosqueado aqui as árvores ó que gostoso ó é um ar condicionado natural ó que delícia isso que é importante você vai andar dentro da sua propriedade meu amigo é uma delícia tem uma estradinha ali ó que eu tô andando aqui meio que assim é esporadicamente né para poder sair tão suave que eu falei deixa eu caminhar aqui porque olha que delícia ó meu amigo e a casa não tá lá ó ó mais vinte mil metros meu amigo com escritura você que gosta com documento do ok tá aí uma oportunidade a gente tá já quase próximo já a nascente aí ó pé de laranja de limão né olha que gostoso meu amigo ó você vê que eu tô andando aqui não estou fosigante e você vê que ela é praticamente plana uma delícia ó e tem um poço aqui também que manda água lá para cima porque é água da nascente né você não paga nem água né e também se não quiser não paga nem gás ó lá o poço é meu amigo você não gasta nem com né você não vai gastar com gás e também né com gás e com água né ó aqui ó nascentizinho aqui ó passa aqui na propriedade olha aí ó tem uma nascentizinho aqui dá para ver um lago se você quiser ó ó deixa eu mostrar para vocês aqui ó já até começou a falar a verdade ó tá vendo aí nascente mesmo meu amigo ó aqui ó e assim ó tem uma picadinha uma trilha aqui que eu também não vou andar agora mas posso estar andando com vocês porque a a propriedade tá toda cercada também olha que linda toda bosqueada né meu amigo ó é uma propriedade grande grande uma delícia uma oportunidade é meu amigo para vocês é o momento de você levar uma uma vida tranquila e segura qualidade de vida uma delícia ó tem aquele bombosal ali ó né mas ele tem até um efeito né que nasceu todo né ó que bonito assim amigo é uma propriedade que realmente é preciso de um dono né então é o momento de você adquirir então você fala pô que era uma propriedade você vem você dá um banho já tá toda funcionando com água com luz toda certinha mas né no minha opinião precisa dar um banho de tinta né e alguns detalhes né com os móveis diferentes você quiser mas aí vai de você né então amigo você vê você não vai gastar com água né com gás se você não quiser gastar você não gasta então é bacana né você fala pô que economia né você só vai ganhar e outra né amigo eu falei para vocês aqui você vai ganhar três em um uma vida no campo próxima praia e o preço é meu amigo o preço eu falo preço porque eu comparo aqui com serra negra e gramado campo de rodão a diferença mesmo que aqui é é muito mas muito muito mais barato não dá para comparar com esses grandes lugares turísticos né e eles não vão ganhar nunca da gente porque a gente tá próxima praia então você tá aqui ah quero ir para pra praia nós estamos a 35 minutos da Praia do Peruíbe é meu amigo é rapidez né é rapidez é muito rápido olha aí aqui também tem umas plantas diferentes ó eu não sei como que é o nome se você puder falar no final olha que lindo né ó e tem umas plantinhas diferentes aqui não sei se é nativa é muito bacana ó a casa do pica-pau ali deixa eu dar um zoom tá vendo até o pica-pau tem só a sua sede aqui tá vendo meu amigo é tudo isso é seu é para você ó aqui também tem aquele palmito jussara né olha aí ó que tem um tem bastante pedras aqui ó ó que lindo né é um tipo de orquídea né não sei se você puder falar também eu agradeço né porque que eu peço para vocês me dar uma força porque eu não conheço tudo eu sou especialista em imóveis rurais né mas vou falar para vocês nem tudo nem tudo a gente conhece a gente conhece partes né meu amigo olha lá que água cristalina vou dar um zoom para vocês e tem peixe pulando lá é meu amigo tá vendo essas nascentes meu amigo esse gachinho passa dentro da propriedade então amigo dá para você fazer um belo de um lago ali se você quiser é o que você quiser tá aí tá fácil né olha e ela é toda cercada aqui ó arame carpado né só que interessante ó ó que cerca tá vendo aqui ó ó ó importante né então você tá seguro toda essa parte aqui limpinha é sua propriedade e é uma oportunidade meu amigo ó essa parte aqui é toda bosqueada ó a cor da terra aqui do que você planta dá ó ó ó ó ó ó ó ó ó aquela terra fete meu amigo aqui dá para você encher de de fruta de flores né o que você quiser ó apesar que tem muito espaço lá para frente né mas e eu vou te falar passando um riachinho aí ó a propriedade continua né é grande nós estamos dando um pedacinho né olha aí tô dando aqui bem sossegadinho para você ver olha também essa brumelha é brumelha né ó tipo de orquídea comenta aí no final do vídeo para gente o que é ó muito bacana muito bacana interessantíssima a parte da propriedade meu amigo muito bacana muito bacana muito bacana muito bacana muito bacana muito bacana e você vê proprietário que eu falo o tempo todo aceita proposta e o mais importante né o mais importante tudo é isso e olha e ó Olha, é pé de pitanga Árvores frutifas em geral Eu vi até um balanceio aqui Ali Tem outro lá Que dá para se aventurar Tem até uma escada aqui para subir na árvore E é feito na árvore mesmo Que legal É coisa antiga Olha esse aqui Tem um balanceio aqui Esse aqui já está Que bacana Bacana, né amigo E ali tem outro também Tem bananeira, tem coqueiro Amigo, você não suja nem o pneu do carro Tudo com calçamento Ali também tem Aqui para só pôr na cintezinha Aí, ó Amigo Olha que delícia Aqui, ó Imagina aí você Balançando Deixa eu me afastar Para você ver Debaixo desse pé de manga Ó A altura É uma delícia Meu amigo, não tem preço que pague Tranquilidade, segurança É tudo isso que a gente está mostrando Proporcionando para vocês Né? É uma propriedade de tirar o chapéu E o preço É oportunidade Com escritura Mais de 20 mil metros quadrados E Praticamente plana Né? Então amigos O que eu falei Assista o vídeo Né? Você está assistindo A gente está quase concluindo Mas agora a gente vai entrar na propriedade E você vai ver Que é uma oportunidade Né? É oportunidade mesmo Tá? A gente já vai entrar Mostrar para você Que é muito bacana mesmo Ó Ó Você vê Eu nem entrei Mas eu estou andando aqui Ó As palmeiras aqui Os coqueiros Ó E hoje Não está aquele dia Super ensolarado Imagina um dia ensolarado Isso aqui Espaço né amigo Para campo de futebol Para piscina Para Para criar animais Assim 20 mil metros É chão Falar para vocês Então Amigos É oportunidade Né? É uma propriedade De tirar o chapéu mesmo Ó Ó Que telhadão bonito Ele é todo de De telha romana Com laje Toda varandada Estilo colonial E o que eu posso dizer Para vocês É uma oportunidade Mesmo Né? Olha Ali está aquele Que eu mostrei para vocês O galinheiro Mas Precisa dar uma reformada Ali sim Mas a casa Já dá para você vir E levar uma vida Tranquila E segura no campo Tá bom amigos? É uma propriedade De tirar o chapéu Nós já vamos entrar Na propriedade Nós já vamos dar uma volta aqui E já vamos entrar Na propriedade E vocês veem Que é uma propriedade De se encantar Mesmo Olha aí Muito bacana Né? Ó Toda varandada Então a gente vai Caminhar aqui Fazer uma volta olímpica Na parte externa Da propriedade Aí depois a gente Vai entrar na casa Vamos dar uma volta olímpica Na casa primeiro Né? Aí Tá aí Mas já vai entrar na casa Eu vou dar uma afastadinha Aqui para trás Que é assim amigo Ó Muito bacana né? E nós já vamos entrar Agora a gente vai entrar Agora a gente vai entrar na casa Olha só Toda colonial Meu amigo Eu falo para você Aqui só está faltando Um dono Olha só que acabamento Olha o teto É meu amigo Além de ser de telha romana É de laje Né? Olha só que decoração Assim amigos Ó É um imóvel Totalmente É Colonial né? Olha só os portais aqui Os vitrais Quer dizer Ó Tem esse sofá aqui De alvenaria Né? Aqui essa sala Ela é bem Ampla mesmo Né? Ó Ó Que bacana E a cozinha aqui Já é conjugada Ó Que bacana Ó Forno na lenha Meu amigo Aqui você não gasta nem com gás Tá vendo? Tem a rodinha Para você levar lá para fora Fazer aquele churrasco Fazer aquela comidinha caipira É Meu amigo Aqui Tem conforto Ó Que bacana Né meu amigo? Ó Com revestimento até o teto De azulejo Né? O revestimento Ó E assim amigo Aqui a possibilidade De ser porteira fechada Hein? Ó Proprietário Aceita a proposta É um casarão mesmo Colonial Meu amigo Você que fala assim Eu quero fugir do trânsito Da violência Levar uma vida no campo É aqui Com a gente É uma oportunidade Aqui na cidade de Pedro de Toledo Meu amigo Olha só Cada quarto Grandes Né? Olha esse aqui Ó Esse aqui Inclusive tem suíte Ó Muito Bem arejado Ó Com revestimento até o teto Ó Você vê que é tudo colonial Ainda com aquela louça azul Né? Então amigos É oportunidade Ó Essa aqui Ó Esse outro banheiro social Ó Olha o revestimento dele Ó Né? Esse aqui Outro quarto também Que tá numa reforma Mas assim amigos Tudo né? Tudo né? Qualidade de vida Olha só Essa mata ao fundo Tem uma nascente Lá também Já mostrei pra vocês Né? Mas Vocês vão ver na foto Na descrição Detalhadamente Ó Aqui dá pra dar uma volta olímpica Aqui ó Ó Toda Volta aqui Olímpica Em volta da propriedade Ó Gancho aqui ó Só ficar aqui E ficar aqui Curtindo Essa natureza Meu amigo Ó E aqui é só o som da natureza Tá vendo os pássaros? É isso que você vai ouvir Tá aí amigos É uma propriedade Tirar o chapéu E vamos caminhando E assim né amigos Ó A gente tá saindo aqui Da casa né? Mostrei pra vocês Né? Mas Eu dei uma afastadinha aqui Pra mostrar né? Que vocês viram que eu Tentei mostrar o máximo Pra vocês Dessa oportunidade aqui Na cidade de Petoledo No qual você vai ganhar 3 em 1 Uma vida no campo Próxima praia E o preço E assim amigos Eu Só tenho A agradecer Aos proprietários Dessa linda propriedade Com mais de 20 mil metros quadrados De dar essa oportunidade Pra gente Mostrar pra vocês Essa Bela propriedade né? Porque Deus tem abençoado Muita gente Que é corretor de imóveis Né? Trazendo pra vocês Essas oportunidades Então Deus tem abençoado Então a gente fica Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Ele prepara mesmo Né? É comunhão com Deus Amigos Tá aí Né? Então vocês sabem Então vocês sabem que Deus é tudo Né? Toda essa beleza Olha que pé de caju lindo Dando flor já Então Deus É tudo isso Né? Deus prepara Mesmo Vocês sabem disso Muitos adquiriram imóveis Com a gente aqui E falam Sérgio Fiquei em comunhão com Deus Deus preparou Eu tô indo aí Comprar a propriedade E eu fico tão feliz Que depois A gente continua Amigos né? E Às vezes A gente vai estar Na igreja juntos Convive juntos Faz churrasco juntos Juntos né? E vida que segue Isso pra mim É o início Né amigos? E eu também peço desculpa Pra vocês Que eu não sou cinegrafista Né? Eu falo muito né? Mas eu só sou Corretor de imóveis Sou um simples Corretor de imóveis Né? Então Tá ali o nosso poçante Tá ali o do proprietário E assim A gente só é Corretor né? Mas Muitos gostam Do nosso trabalho Porque é diferenciado né? Porque a gente trabalha A maioria com os imóveis rurais Atendendo o litoral sul Do estado de São Paulo E Vale do Ribeira Então a gente só trabalha Com imóveis rurais né? E é isso que a gente Deve mostrar pra vocês Essas belezas naturais Né? E também aqui Que eu falei Vocês vão ganhar 3 em 1 Ó amigo Aqui tá o lugar da fogueira De São João hein? Quando tiver Você já sabe que tem um lugar Eu fico olhando E falando tudo ao mesmo tempo né? Ali tem uma rede ali Também pra esticar Pra jogar um vôlei É bastante detalhes né? Eu tô falando com vocês Batendo papo Mas vocês veem que eu tô Enrolando Pra parar aqui a gravação É que assim É um lugar lindo 20 mil metros Com escritura Tudo documentado Documentação ok E É assim É o que vocês procuram né? Eu sempre mostro Uma propriedade De oportunidade Mas essa eu vou falar pra vocês É Realmente Ó Vocês veem que eu tô Andando aqui Plana 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 É De cinema Precisa de um dono Sim Precisa dar um trato Mas aqui Você consegue deixar Olha esses coqueiros Que lindo Dá um Um banho de tinta dele Dizendo que cal Olha tudo com fruto Meu amigo É É o que eu falei É um dono E a proprietária Aceita proposta Isso é o mais importante Amigos Pra essa propriedade Eu tiro meu chapéu